Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para trazer um vídeo sobre o Huawei Honor Band 3. Também tenho aqui Honor Band 4, visualmente são iguais. E vou fazer um vídeo análise agora apenas sobre Honor Band 3, depois faço-o sobre Honor Band 4 e depois trago aqui a Mi Band 3 para fazer uma comparação entre elas, para vocês terem uma ideia de qual é que é mais indicada para vocês. Por agora vou apenas fazer vídeo análise da Honor Band 3. Vou-vos aqui dar algumas considerações, dar a minha opinião, algumas coisas. Depois vou mostrar-vos os menus e depois vou mostrar-vos a aplicação da Huawei. Sobre o design e a construção aqui da Honor Band 3, ela tem a braço que tem em borracha, como vocês podem ver, altamente maleável. Ela é ligeiramente mais... Ligeiramente não, é mais não. É ligeiramente curvada, porque a Mi Band 3 não é curvada, é totalmente direita. Aqui a Honor Band 3 é ligeiramente curvada e na minha opinião é mais anatómica, mais confortável. No dia-a-dia pode nem se notar, mas na minha opinião, principalmente a dormir, nota-se que aqui a Honor Band 3 é mais confortável. Ela é ligeiramente curvada, o ecrã é ligeiramente curvado, mais anatómico, mais confortável, mais adaptada aqui ao pulso e na minha opinião mais confortável. Para tirarem as braços leds, para trocarem, são dois parafusos e aqui menos prático do que na Mi Band. Tem um parafuso em cada lado, não é difícil, não é muito complicado, mas não é tão prático como na Mi Band. Aqui na Honor Band 4, vocês não têm parafuso, mas têm uma patilhazinha e têm que tirar e depois tiram o braço led. Pronto, aqui tem um parafuso, um de cada lado, e nesse aspecto poderá não ser tão prático. Plástico na traseira, tem aqui o leitor de batimentos cardíacos, tem aqui os dois pinozinhos para carregar e as peças aqui também para carregar. A braço led para fechar, acho também mais interessante do que a Mi Band 3, porque em vez de ter só um pinozinho para fechar, tem dois pinozinhos e a Mi Band 3 já me chegou em movimentos normalmente a sair, a desprender-se e portanto aqui neste aspecto tem mais duas pecinhas, são duas pecinhas iguais, poderá aprender melhor e não tive problemas nenhum com ela. No ecrã temos aqui apenas um botãozinho em baixo, não é touch a Smart Band, não tem um ecrã touch e o brilho também é inferior à Mi Band 3 e portanto se a Mi Band 3 em dias de sol na rua já seria complicado de ver, nesta aqui vai ser mesmo impossível de ver, vocês não vão ver nada em dias de sol fortes na rua, quer dizer, vão ver, se meter em mão, a tapar, pronto, ok, mas tem um brilho ainda menos forte do que a Mi Band 3 e este é um aspecto assim menos bom aqui da Honor Band 3. Relativamente a notificações, ela não tem um menu específico para notificações, portanto a Mi Band 3 guarda lá 5 mensagens com 3 páginas cada uma mais ou menos e aqui não tem um menu com notificações guardadas. O que ela guarda é a última notificação que vocês receberem. Se receber uma mensagem qualquer, ela vai avisar-vos, diz-vos qual é a aplicação, ou se for mensagem, pronto, mas pode dizer a aplicação, WhatsApp, Messenger, clicam, diz-vos o nome da pessoa e depois clicam, começa a aparecer a mensagem, mas também aparecem poucas palavras, 3, 4 palavras, acho que aparecem só 2 ecrãs e ela lê-se a mensagem assim, ok, e não assim em pé, mas aparecem poucas palavras e vai apenas aparecer a última notificação. Portanto, se receber em 3 ou 4 vai apenas aparecer a última. E não aparece a notificação de chamadas perdidas. Podemos receber uma chamada, não atendem, ok, ela não deixa o aviso a dizer que vocês receberam uma chamada. Na Mi Band 3 também não deixa o aviso. Aqui a Honor Band 4 é que sim, notifica chamadas perdidas, mensagens perdidas, pronto, aqui mensagens perdidas também notifica, mas não notifica de chamadas perdidas. Portanto, se receber uma chamada e não atenderem, podem esquecer-se porque ela não vai notificar-vos, não vai ficar aqui o aviso a dizer que receberam uma chamada e que não atenderam. Não tem cronómetro, não tem temporizador, não tem temas, ok, é sempre este tema, não podem mudar, e não tem o menu, a opção para localizar o vosso smartphone, ok. E era uma cena que a Mi Band tem, a Mi Band 3, se não souberam do vosso smartphone, procuravam lá, iam lá pesquisar o smartphone, e ele tocava, e vibrava, penso eu. E aqui não tem essa opção. Mas tem uma coisa engraçada, em relação à Mi Band 3, que é a Mi Band 3 tinha apenas o modo exercício. Aqui não, aqui tem três modos separados, na própria Smart Band de exercício. tem nadar, corrida no interior, e corrida no exterior. Podia ser aqui adicionado bicicleta, talvez, mas pronto, tem três menus diferenciados para três tipos de desportes diferentes, enquanto que na Mi Band era só exercício físico, era para tudo igual. Um ponto que me decepcionou foi a bateria, que madura cerca de uma semana. Eu vi vídeos de pessoas a dizer que dava duas semanas, 15 dias, 21 dias, 25 dias, eles anunciam 30 dias, se não me engano, na Honor Band 3. A bateria está a madurar uma semana, gasta mais de 10% por dia. E o problema é, na primeira semana de utilização, eu não sequer utilizei o modo de exercício. Não o utilizei. Foi só estar no pulso, receber notificações de aplicações, e ver horas. Nem sequer tinha ativo a opção de monitorizar o batimento de cardíaco durante o dia. Tudo desligado. Dura uma semana. Não percebo onde é que estou a fazer alguma coisa de mala. A única coisa que eu tenho ativa, é o TrueSleep da Huawei, para monitorizar melhor e com mais precisão o sono. Porque de resto, não tem batimentos de cardíaco ativos durante o dia. Nada. Não utilizei o modo de exporto, só notificações de aplicações. Está no pulso, estou a receber notificações, só. E levantar o pulso para ver as horas. Mais nada. Mesmo ver os batimentos de cardíaco, acho que vi uma vez ou duas nessa semana. Aqui manualmente. No sétimo dia, durante a noite, a passar para o oitavo dia, falhou-me a bateria durante a noite. Deixou de controlar o sono. Falhou a bateria, desligou-se, ficou sem bateria. Está-me a durar sete dias. Uma semana é o que ela está a durar. Não sei se estou a fazer alguma coisa de mala, se é o TrueSleep da Huawei. Acho que não. Não sei. Sinceramente não sei. A bateria está-me a durar uma semana. E acho isso um ponto... Uma semana não significa que seja mau. Mas comparado com aquilo que nós temos no mercado, Mi Band 3, Mi Band 2 e outras, uma semana é mau. No entanto, os dados de sono são melhores. Não sei dizer, garantidamente, se são mais precisos. Mas pelo menos dá-vos mais informação e, na minha opinião, melhor do que na Mi Band. Nós, na Mi Band, temos sono leve e sono profundo. Aqui temos sono leve, sono profundo e sono no RAM. Temos mais uma informação. E depois, a informação que ele vos dá é detalhada. Gosto mais aqui na Honor Band, na aplicação da Huawei. Já vos vou mostrar mais para a frente. Mas, por exemplo, diz-vos. Disto é isto, deixo-te dados a estes. Por exemplo, de 60 a 100 é o normal. Tu tiveste isto. Disto aqui, é o normal. Tu tiveste isto. Menos do que isto, é o normal. Tu tiveste isto. Pá, espetacular. E depois diz-vos se está bem, se está mal, se está baixo, se está alto, se está normal. Muito fixo. Na minha opinião... E pronto, depois tem adicionar um sono RAM, que também é importante. Mas sim, no geral, considero que os dados de sono são mais... Não vos sei dizer que são garantidamente mais precisos. Mas acho que são mais detalhados e adicionaram a opção do sono RAM. E na minha opinião, gosto mais dos dados de sono aqui na Honor Band 3, do que na Mi Band 3. E vamos agora dar um saltinho aqui aos menus da aplicação, que também são poucos e muito menos do que na Mi Band 3. Mas vamos aqui dar um saltinho para vocês verem. Pronto, o menu dela, basicamente, é isto. Diz-vos o Bluetooth, se está ligado ou não. Diz-vos aqui uma barrazinha com a bateria, horas, dia da semana e o dia. E depois diz-vos aqui os passos que vocês já fizeram. Se clicarem, diz-vos os passos, deixam o dedo. Vai-vos dar mais alguma informação. Os passos que deram, tempo de sono, uma estimativa de quilómetros, calorias queimadas. E tem aqui mais algumas informações. Depois, tem os batimentos cardíacos. Vai começar a ler. Ok? E depois, tem natação. Corrida no exterior. E tem corrida no interior. E é só. Não tem mais nenhuma opção. Não tem aquela, como vocês veem na Mi Band, opção mais com cronómetro, com temporizador, localizar o smartphone, temas, nada. É um menu muito simples. Este. Passos. Os batimentos cardíacos. E depois, os três modos de desporto. E é só. O carregador é sim esta pecinha. Ok? Que tem aqui uma entrada da micro USB de lado. Que vocês encaixam aqui. E que às vezes tem que estar à procura. Desta vez encaixou. Tem que estar à procura de onde é que é a posição correta. Na Mi Band 3 acho mais acessível. Tira o feijão em que colocam naquela posição. Boete simples. Aqui é um bocado mais complicado. Também vos queria mostrar outra coisa. Que é. A caixa, visto que vem tudo em chinês. Como vocês estão a ver. Menus, essas coisas aqui. As opções. As opções, quer dizer, instruções e nem sei o que é tudo em chinês. Mas mal eu liguei por Bluetooth ao smartphone. Ficou logo em português. E como vocês viram. Ficou logo em português. Portanto, não vão ter problemas nenhum. Ela tem a língua portuguesa. Também tem inglês. Tem várias línguas. Portanto, acho que ela vai. Acho não. Vai meter o idioma nela. O mesmo que vocês têm no vosso smartphone. Portanto, funciona tudo ok. Em português. Cinco estrelas. Temos aqui o Huawei Wearables. Que eu instalei. Mas que não uso. Porque aqui o Huawei Health. Saúde. Faz tudo. Temos aqui. Pronto. Diz-vos os passos. Distância. Calorias. Depois temos aqui. Sono. Eu não o utilizei no último dia. Porque estive a usar a Honor Band 4. Mas se eu andar para trás. Dia 21. Quando falhou. Foi bateria a meio. Só fez 4 horas e meia. Por exemplo. Aqui. Ok. Vocês podem andar. Onde quiserem. Diz-vos de hora a hora. Minuto a minuto. O que vocês quiserem. Aliás. Não diz minuto a minuto. Mas diz. No espaço de tempo. Em que aquilo aconteceu. Vou-vos mostrar aqui. Por exemplo. Tens aqui uma avaliação de pontos. A noite passada. Diz-vos dicas. Tal como na vivenda. Acordou duas vezes. Mas a quantidade de sono. Foi boa. Diz-vos aqui. Sono profundo. Sono leve. Sono rem. E depois tem aqui. Aquilo que é. O normal. E se vocês estão bem ou não. Sono noturno. Dormi 8 horas e 10. O normal é entre 6 a 10 horas. Normal. Sono leve. O recomendado é inferior a 55. Dormi 47 de sono leve. Normal. Se clicarem. Tenham uma informação com tudo. O que vocês quiserem saber. E têm as referências de onde foram buscar essa informação. Vou-vos mostrar por exemplo aqui outro dia. Em que. Pronto. Aqui. Sono leve. Alto. Vou mostrar aqui outro dia. Sono profundo foi baixo. Sono leve foi alto. E despertei 3 vezes durante a noite. E o ideal é entre 0 a 2 vezes. Ok? Isto é esta parte do sono. Tem aqui a ritmo cardíaco. Se vocês monitorizarem durante o dia. Eu não faço isso. E depois aqui em cima. Tem a smartband que está ligada. Mas vou só aqui. Ah. Tem aqui a informação dos passos também. Ok? Podem escolher o dia. Vêm os passos que deram. Tem a informação toda. Aqui em cima. Como eu estava a dizer. Tem a smartband que está ligada. Neste caso. A. Mi Band. 3. Aqui. Não sei por que está a informação. 10% de bateria. Porque ela está ligada. Ou não. Tá. Mas pronto. Mas ela está cheia a bateria. Não está. Não está a passar a informação corretamente. Mas pronto. Tem aqui os passos. Calorias de distância. E depois tem aqui as definições. Que também ainda assim são. Bem menos. Do que aquilo que nós tínhamos. Ah. Na Mi Band 3. Não tem assim muito. Tem aqui o True Sleep. Que eu desativei. Mas que estive sempre a ativar durante estes tempos. Vou descontrolar melhor o sono. Oi. Estava aqui a carregar. Notificações de atividade. Se estiverem mais do que uma hora parada. Ela vai notificar-vos. Abatimentos cardíacos durante o dia. Se vocês querem ativar ou não. Desativar. Alarma. Não incomodar notificações. Se perder o Bluetooth. Se afastarem do smartphone. A Smart Band avisa que vocês perderam o Bluetooth. A ligação Bluetooth. Vão dar o pulso para ativar. Mudar o ecrã para... Rodar aliás. Para mudar o ecrã. Vocês virarem o pulso. Ela vai mudar de menu. Sem tocarem na Smart Band. Atualizar por Wi-Fi. Podem ver o firmware dela. Já que não podem ver na própria Smart Band. E podem fazer restauro para a fábrica. Basicamente é isso. A Mi Band tem mais opções. Há aqui mais coisas. Definições e afins. Mas aqui temos... Aliás. Nem sei se é... É da aplicação e não do produto em si. É da aplicação aqui da Huawei. Que tem menos... Menos informações. Mas pronto. Dedos de acesso do dispositivo. Temos aqui. Pronto. Espaço. Caloria. Distância. Pronto. É só mais ou menos isto. Não tem muito mais. Como estava a mostrar também aqui atrás. Tenho aqui as duas conectadas. Aliás. Só pode uma data cada vez. Tenho aqui a Honor Band 4. Que está aqui. E se eu ligar. Vai passar os dados a ser da Honor Band 4. Que já tem alguns dados também com ela. Mas pronto pessoal. É isto. Tenho aqui a parte do exercício também. Ok. E tenho aqui. A parte do eu. Pronto. Com as minhas informações. Você tem que pôr o vosso peso. A altura. Essas coisas. O normal. Tal como na Mi Band. 3. Mas pronto. Ordenar cartões. Se vocês quiserem ordenado. Considerações finais aqui sobre a Honor Band 3. Ela custa em promoção. Tal como a Mi Band 3 em promoção. Custam mais ou menos o mesmo. Estão ali a rondar os 20 euros. Os 20 euros e alguns cêntimos. Pá. São iguais o preço. E sinceramente. Elas são diferentes. Mas a Mi Band 3 tem mais funcionalidades. O ecrã vê-se melhor durante o dia. Luz do sol na rua. A bateria dura mais no Mi Band 3. Tem mais opções. Coronómetro. Temporizador. Localizar o smartphone. Tem temas. 3 ou 4. Watch ali. Watch face. Ou como é que vocês lhe chamam. Os temas. Pronto. Há aqui uma coisa ou outra. Esta é mais fixe. Tem os modos de desporto. Inserir-se na própria Smart Band. Enquanto a Mi Band 3 tem que ir à aplicação. Controlar o sono. Gosto mais desta. Os dados que nos são forcidos. Gosto mais desta. Pá. Mas a Mi Band também recebe notificações. 4 notificações. 5 notificações. Se não me engano. São 5. Com 3 mensagens. 3 páginas cada uma. A Mi Band 3 é mais completa. E tendo em conta que elas custam mais ou menos o mesmo preço. Eu, se fosse eu. Acho que eu iria para a Mi Band 3. Acho mais completa. A mesma nível de design. Até gosto da Mi Band 3. Acho bonita. Se bem que como eu vos disse. Esta aqui tem um. Assim curvado. Acho mais confortável. Ligeiramente. Não é nenhuma coisa do outro mundo. A Mi Band 3 é confortável. É boa. É fantástica. Trocar as braçoletes na Mi Band 3 também é mais fácil. É pá. No geral. Acho que a Mi Band 3 leva uma boa vantagem. E tendo em conta que ela custa o mesmo preço. Eu iria para a Mi Band 3. Mas. O jogo vai mudar aqui com a Honor Band 4. Com o ecrã AMOLED a cores. Top. Isto vai mudar. Mas vamos ver. Mas entre a Honor Band 3 e a Mi Band 3. Eu iria. Tendo em conta que custa o mesmo preço. Eu iria para a Mi Band 3. Pronto. Custou cerca de 20€. Se fosse. Se esta custasse 10€. Pronto. Ok. Poderia ser que desse. Para. 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 Quem não quisesse gastar tanto. Iria ter aqui uma Smart Band fantástica. Mas. Tendo em conta que custa o mesmo. Eu. Pessoalmente. Iria para a Mi Band 3. Mas. Há aqui coisas que esta leva alguma vantagem em relação a Mi Band 3. E poderá ser. Bom para vocês. Você tem que ver. Há pessoal que vai preferir a Mi Band 3. Há pessoal que vai preferir a Honor Band 3. Dependendo da utilização que lhe vão dar. E ainda bem que existe. Variedade para todos os gostos. Para todas as possibilidades que vocês possam imaginar. Portanto. Pessoal. Tenho a parte de tudo. Links na descrição. Não se esqueçam por favor. Vão sigam-me. Sigam-me no Twitter. Sigam-me no Instagram. Facebook. Falem comigo no Discord. Tem lá promoções todos os dias. Sigam-me no Twitch. Malta. Um grande abraço. Links na descrição. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.